Fala galera, beleza pessoal? Então, ó, isso já lê pelo mundo, tá dando um rolê aqui em Ouro Preto, cidade fantástica, a gente tá tendo descobertas incríveis desse local. Aqui, tá, primeiro, a gente tinha aqui o que era a casa de fundição, e esse local era onde as autoridades, tá, lá, pegavam o 1 Quinto, né, lembra do quinto, e aí, toda a criação aqui a partir das moedas eram feitas nesse local, mas olha também que interessante, vocês estão vendo aqui, essa arquitetura, isso aqui é o grande hotel, e foi uma das primeiras obras grandiosas projetada pelo Oscar Niemeyer, é, 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 e olha que diferença, né, pessoal, foi uma das primeiras dele vem com a gente